O governo brasileiro vai investigar a importação de calçados chineses para o Brasil. Os empresários do setor denunciam que empresas chinesas estão enviando partes de calçados para montagem no Brasil e em outros países para fugir das taxas cobradas para o produto chinês entrar no país. Preços baixos. A queixa de empresários brasileiros, principalmente do setor calçadista, contra os produtos chineses é antiga. Para tentar reduzir os prejuízos causados à indústria nacional, desde março do ano passado, o governo passou a aplicar uma sobretaxa de quase 14 dólares por par de calçados chinês que entra no país. E agora o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio decidiu investigar se os exportadores chineses estão usando outros países como intermediários no envio das mercadorias e assim conseguindo escapar da medida anti-dumping. A prática tem um nome complicado, circunvenção, mas é bem fácil de entender. O governo brasileiro trabalha com duas hipóteses, a importação de peças e partes de calçados da China para montagem no Brasil, já que isoladamente esses componentes não pagam tributo. A outra hipótese é a de que os sapatos importados como prontos da Indonésia e do Vietnã não sejam fabricados lá e que esses países sirvam apenas como montadores dos calçados chineses. Em 2009 foram comprados mais de 21 milhões de pares de calçados da China. Em 2010, após a aplicação da sobretaxa, a quantidade caiu para cerca de 7 milhões. Em contrapartida, as importações do Vietnã e da Indonésia cresceram muito. Do Vietnã, o número de calçados que entrou no Brasil subiu de 4 milhões para 7 milhões de pares no mesmo período. Em relação à Indonésia, a venda de sapatos ao Brasil aumentou de 1 milhão e 700 mil para mais de 3 milhões e meio de pares. Se comprovar essa montagem em terceiro país, no caso esses dois outros países, com vistas à exportação para o Brasil no intuito de evitar o direito anti-dumping sobre a China, nós estenderemos o direito anti-dumping, na primeira hipótese sobre as peças e partes, e na segunda hipótese sobre a importação do produto acabado desses dois países, Indonésia e Vietnã. A previsão de que a investigação dure de 6 a 9 meses, a China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil, e para o governo esse problema não vai afetar a relação entre os dois países. O que é importante deixar claro é que não se trata de uma investigação contra o governo da China, ou contra a prática de Estado na China. São práticas privadas que estão em investigação nesse momento, e é algo que no âmbito das relações entre os dois países deve ser analisado com muita tranquilidade, com muita naturalidade.